Fala aí galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa série meu mundo survivada galera Hoje estamos aqui no dia 389 galera, hoje eu vou mostrar para vocês alguns cercados que eu fiz para os animais galera Temos muita coisa nesse mundo, menos muitos animais aqui galera Eu fiz vários cercados para galinha, ovelha, porcos, bois e essas coisas Até fiz para o panda que ainda nem fui lançado galera Falando em panda, a atualização, a última atualização é 0.23 galera E saiu meio bugada galera, era só uma versão de teste mas saiu para todo mundo galera Se você ainda não atualizou, não atualize galera Porque depois quando você conseguir a versão velha outra vez Ele vai dizer que você já estive na versão nova Então aquela versão já não vai funcionar galera Então se você já atualizou e está com esse problema Só espera que a atualização vai ser daqui a pouco galera No dia 1 galera Eu fiz esses cercados aqui Vamos colocar as nossas galinhas aqui nesse cercado Eu esqueci de apanhar aí as portas galera Eu voltei lá em casa a apanhar as portas Enquanto eu vou dando mais notícias aí para vocês Eu vou deixando o primeiro link aí na descrição galera É um link onde você vai dar seu feedback sobre o Mini World galera Lá você vai dizer como você achou o Mini World Se é pelo Youtube, pela Play Store ou outra coisa assim Onde você gosta de jogar no Mini World Essas perguntas aí galera E o que você quer para eles adicionarem Nas próximas versões do Mini World galera E também eu ganhei Mil mini feijões da One Mini galera Então eu fiquei com mil e quinhentos Eu gostaria de perguntar para vocês O que vocês gostam Gostavam que eu comprasse aqui no Mini World galera Sabendo que eu já tenho o Jetpack E a Bazuca Mas acho que eu vou comprar Uma luz galera Uma daquelas lâmpadas Para eu colocar aqui no mundo No próximo episódio Já vai estar tudo colocado galera Estamos aqui chegando aqui na nossa base também E também Eu quero dizer para vocês também É que Eu Eu Estou com 120 e pouco Cartões de moeda galera E Eu quero perguntar para vocês também O que vocês acharam De eu comprar aquele menino aí Ou Que ele Que usa óculos Ou aquele Professor Ou esperar mais um pouco Para comprar aquele Aquele Tipo Homem Que tem uma matrulhadora na mão galera Comenta aí O que você quer Para eu Estar escolhendo Agora Eu vou Dar uma passadinha lá Onde que estamos Rapidinho E já volto Já volto galera Bom galera Já estou chegando aqui Só queria avisar Para vocês Quem não viu O último vídeo Que comemoramos Dois meses Aqui do canal Galera Eu sortei aqui Uns fogos De artifício É só clicar aqui Nos carros Que está aparecendo Aí para vocês Agora vamos Colocar as galinhas Aqui Apanhar as portas Estou com 10 portas Aqui Colocar as portas Eu fiz um monte De cercados Aqui as galinhas Depois eu vou estar Reproduzindo Elas galera Tudo isso Eu vou fazer em offline Vou trazer Aquelas Aquelas Ovelhas E aquelas crias De boi Que estão Aí do outro lado Galera Vou ter que fazer Muita coisa offline Mas de boa Galera Agora já colocamos Os porcos Eu acho que O lugar Eles já queriam Fugir rapidamente Galera Aqui Eu vou colocar As ovelhas Aqui em cima Aí eu vou colocar Os bois E aqui eu vou colocar Os pandas Galera Brevemente eu vou estar Enfeitando mais Por aqui Que está sem nada Ainda Aqui Eu criei aqui O lugar Dos pinguins Eu comprei aqui Alguns blocos Esse cara estava Vendendo blocos Azul Eu decidi fazer O lugar dos pinguins Galera Está aqui Eu comprei 5 Cada um 50 Cada um Cada 10 Por um De XP E eu coloquei Aí E fiz Com mais Lãs Eu esqueci De apanhar Aquelas bolinhas Aí Mas já volto Bom galera Eu já estou Voltando aqui Com a minha Vestruz Eu sei que Eu não estou Colocando aí Muitos nomes Na casa Dos inscritos Galera Mas Basta você Comentar Eu quero E que eu vou Estar no próximo Episodo Colocando o seu nome Galera No próximo Episodo Todas as As pessoas Comentarem Eu quero Vão estar aí Galera Vamos colocar Aqui Os pinguins Com esses Bolinhas Que eu chamo São feijões E bolinhas Mas eu chamo Só Bolinhas Aqui Vamos colocar Acho que ficou Bem bonito Esse lugar Dos pinguins Já que Nunca encontrei Gelo Aqui nesse mapa Espero que Na próxima atualização Nós conseguimos Encontrar O bioma de gelo E o bioma de bambu Galera Falando na atualização Eu atualizei Já Já Reproduzimos Ele aqui Eu atualizei O minior Que estava Bugado Galera Em outro dispositivo E eu consegui Alguns prints Aí Não Do jogo Em si Mas Se entrar no jogo Só na tela Inicial Galera Eu consegui Algumas coisas Novas Galera Tá aparecendo Aí Tudo que eu encontrei Aí na tela Então Galera Esse vídeo Vai ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Compartilhe Para os seus amigos Para chegarmos Já Aos 200 subscritos Galera Tchau Galera Fui Tchau